E aí, minha gente, mais um vlog Ah, com essa cara mesmo aqui de madrugada Que nem amanheceu ainda Mas já tá aqui Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Desculpa a minha voz rouca, porque acabei de acordar Mas é isso, vou convidar vocês aqui pra passar o dia comigo O dia de preparativos Porque estou indo pra Tulum Tá tudo uma correria Vou compartilhar tudo com vocês hoje Estou em picos Vou pra Terezina E nisso a gente vai arrumando as malas Mostrando tudo pra vocês Até a viagem Desde já, se você gosta desse tipo de vídeo Avalia, se inscreve Ativa o sininho E fique aqui comigo E é isso, não vou falar muito não Porque eu acabei de acordar Depois eu vou me recuperando Se tu quiser conferir esse dia bem badalado Bem louco, né, de preparativos Esse dia pra viagem É só continuar assistindo o vídeo Ah, a pessoa tá assim com a cara de sono Não dá um jeito Ó, gente, vou mostrar pra vocês o que eu tenho usado Eu tenho usado de manhã e à noite Esse aparelhinho aqui Pra quem não conhece É a Luna Mini 2 da Flora E aí, ó, vou aplicar aqui O sabonete Já molhei o meu rosto Como vocês viram Molhei o aparelho Cliquei o sabonete aqui E vou ligar E aí quando você liga Ela vai pulsando E aí você simplesmente Vai limpando o rosto Como vocês podem ver Ela tem uns filamentos E aí esses filamentos Eles são responsáveis por penetrar Bem melhor na pele Pra você fazer a limpeza E aí eu tenho usado Já tem um pouquinho mais de um mês Tenho notado uma diferença muito boa Faço tanto pra acordar Quanto pra dormir E aí ela vai pulsando Ela pulsa um minutinho E aí nesse minutinho É o tempo de você ir Dando essa tensão Esse cuidado pra sua pele E aí limpa muito melhor, gente Ó, aqui na região do nariz Eu dou total atenção E aí é uma das áreas Que assim, eu mais tenho visto diferença Quando você lava assim A penetra tão bem Chega ficando lisinho Quando você termina É muito bom Vai ter uma melhorada na cara Não é mesmo? Por último Eu vou só aplicar um cremezinho Que no meu rosto Eu vou só acalmar aquele cachorro ali Que ô bicho nó, gente Meu Deus Eu vou porra o dia todinho E por último É o segundo passo do ritual aqui Que eu sempre faço De manhã e à noite Eu lavo meu rosto Com o Munda Mini 2 E venho com esse produto aqui, ó Gosto muito, muito dele Que ele é tipo um gel hidratante E aí eu dou dois papis E aí vou aplicando na pele E aí é uma boa Porque eu tô com micro E eu só faço isso E vou Que ninguém vai se... Né? A gente vai sair 5 da manhã Não vai se maquiar Não esquece do pescoço, tá? Amiga, a gente esquece Mas é importante Senão o rosto vai ficar bom E o pescoço envelhece Então não pode, né? Ah, é muito bom Prontinha A pele já tá, ó Pronta Pronta pra viajar E aí, amiga? Como a gente vai viajar Eu tinha esquecido desse detalhe Mas vou fazer outra coisinha Vou fazer uma humectação Porque vocês sabem Na correria E aí eu vou chegar lá em Teresina, né? Aí pra eu fazer uma hidratação Não vai dar tempo Porque eu tenho várias coisinhas Pra resolver ainda Então vou fazer uma humectação E vou viajar E vai agir na viagem Então aí eu vou dizer aqui pra vocês Porque eu amo fazer isso Melhor coisa Prático demais Peguei meus equipamentos Vou usar o quê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Rapidão Eu vou usar essas duas mascarazinhas Que são máscaras de hidratação Mas também são máscaras Que servem pra humectação Que elas são duas mascarazinhas mini Da linha SOS Essa é de óleos de manga Óleos de manga e queratina No caso E essa aqui é de óleo e manteiga de cou Aqui tem só um restinho E aí eu vou dar uma misturada nas duas Pra humectação Com o creme principalmente Eu dou uma borrifada Né? Com água E vou aplicando o produto Vamos lá Vou misturar os dois aqui Ai meu Deus Mas estou aqui de Estou aqui de humectação pronta Deixa eu ver o que eu vou fazer Vou só dar uma fechadinha nas mãos Vamos só dar uma arrumadinha aqui Dar uma agilizada Pra logo a gente partir Né? Mas primeiro a gente tem que lavar a mão E vestir uma roupa Vestir uma roupa confortável Uma roupa que deu pra viajar De boas Quando eu chegar em Teresina Eu vou direto pro centro Pra resolver bem Simbora? Bora lá Simbora Vamos ir no mala No jeito Deixar só essa mala aqui Nessa garota Porque ela bota a corra demais E não consegue Ficar Bota nele Ai, essa água Cuidado, cuidado Cuidado, amor A mala já está Eu já viajei com ela mais cheia A irmã já está descobrindo Que nós vamos viajar E ela não vai Gente Que pena que eu estou Vem aqui, neném Vem Ela sente que a gente vai viajar E não vai levar ela Quando ela não vai Ela fica do jeito, ó Eu sei Amor A mãe vem já, viu? A mãe vem já Se você acha que deixa tudo pra última hora Observe esse rapazinho aqui Hã? Observe esse garotinho aqui Lavando o carro Tirando o grosso aqui Tirando o grosso Vai gravar um vlog Daí vai que vai aparecer o carro, né? Estão me esperando lá E eu aqui lavando o carro, amiga Tô indo Como eu realmente estou E você? Ô, minha gente Ela tá inquieta Porque não vai Tá bem tristinha, mãe Já Enquanto não desceu Já quer Já quer que não Não é? 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 Bora turista A cara da coragem Bom dia Tá perto lá Só a cara e a coragem Olá seu filho o dia vamos lá meu deus agora é partiu teresina tava programado passar aí umas cinco horas mas infelizmente a gente nunca consegue tem sempre aquele cochilo pós despertador vamos lá já enxergamos em teresina estamos só o pó né amor pois é esses dois dorme demais a gente eu tirei foi um cochilo dos gandes do meio por fim o jacques também deitou eu falo eu dei tem um pouco não vou mentir que tá louco e aí agora a gente tá indo no shopping da cidade na feira mesmo é na feira gente é a feira bota esse nome mas aqui em teresina porque eu tô em busca de um óculos original não não é um óculos que eu não tô nem onde eu vou achar ele porque eu quero mesmo a ele para me fazer foto porque eu acho que fica bem bonito pra praia esse tipo de óculos aqui ó então vamos lá em busca e é isso chegamos em teresina vamos cuidar vamos atrás de algumas coisas da viagem que está faltando e tô só aí pra que eu encontro porque se eu não encontro é só chorar porque não tem mais tempo e aí galera vocês piscarem a gente já tá aqui no shopping não achamos aqui não achamos meu modelo não então vou caçar aqui tem duas coisas para fazer aqui é trocar o dinheiro por dólar que eu tô muito ansioso de ver os dólar é jeito até que enfim chegamos se você tá cansada que dormir a viagem todinha imagine eu diga aí que hora é diga aí cinco e meia a gente inventou de passar no shopping de passar na na feira sabe nesses pontos assim para procurar algumas coisas e acabou que perdemos muito tempo só que a gente já comeu também né então agora que a gente chegou em casa a gente decidiu ir direto né chegamos inteira e já fomos resolver essas coisas e agora enfim estamos em casa aí agora que acontece eu vou dar um jeito a minha mala e já tá quase que arrumada né porque eu trouxe várias coisas de picos só que tem que acrescentar algumas coisinhas e eu comprei outras tem que tomar um banho lá vai se cabelo né porque ele tá aqui na humectação como vocês viram ele tá na humectação o bom é que ele vai agir bastante mas já faz bastante e aí é isso já já eu mostro pra vocês né vou dar um jeito na minha mala vou tomar um banho mas ele já tá bem adiantado e o nosso voo 3 e 45 então eu tenho que ficar pronta até as duas da manhã não é possível né e eu ainda quero tirar um cochilito também não é já tirar né e o outro aqui também já até mas é isso gente já já eu mostro pra vocês chegamos em casa vamos descansar um pouco ai mas é bom olha aqui a cozinha como está graças a Deus a gente sempre deixa bem limpinha e aí que a gente chega em casa tá bem ok só a casa que não tá limpa porque não compensa a gente ter lavar tem amor a capa do violão tá seca né não eu vou botar para secar mais um pouquinho lá e vai a dona de casa ativar 30 na brasa vamos aos estabelecimentos vamos jovem aqui vai ser seu quarto viu está organizado tá bom demais eu deixei lindo eu foi eu não ou piada eu não faço de dizer como é que você deixa de lado jovem pode se deitar e aproveita viu todo seu oi vai tomar banho não não certeza só porque tá na frente das câmeras tá com saudade da minha caminha porque ela é bem pra dona tirar o cochilo e vamos voltar com a programação normal vamos mas tá de boa né amor e amor mostra o dólar lá eu achei tão bonito um dólar esqueci eu nunca tinha visto um dólar fiquei surpresa aqui troquei né meu dinheiro por dólar me mostra olha aí é que está os dois a gente deu tanto dinheiro voltou só isso aqui gente olha aqui gastei tanto dinheiro trocando aqui tá o dólar eu vou pegar aqui não me surpreendeu gente achei muito feio eu achei o real mais bonito amor é esse homem mesmo na foto amor não parece dinheiro que você dá isso aqui vale tanto meu deus sem dólar pensei que não ia sair com um bolo de dinheiro de lá seis reais gente eu sei que a gente sai com um bolo de dinheiro lá vem tão pouquinho meu meu deus o resto é lá minha gente olha quem voltou aqui tomei banho a ver o cabelo eu nem consegui dormir gente porque eu tô com uma enxaqueca terrível acho que é porque eu tô ansiosa preocupada com a viagem que eu tô nunca viagem a calma tia calma eu tô muito nervosa não essa menina tá aqui tá desde ontem amor tô nervosa tu tá nervosa com que de não entrar lá no méxico muita coisa eu tô tentando deixar nervoso também mas não vou ficar mas vai dar tudo certo eu abençoe eu já utilizei um monte de coisa aqui vou mostrar para vocês mesmo que enxaqueca eu agilizei agora e a vandressa mostra aqui galera parece que a vandressa pensa que lá não tem remédio amor tu acha que eu vou saber falar a língua dele isso aqui para essa bolsa que lotaram de remédio brasileiro amor amor tu acha que eu vou que eu nem saber que todo tipo de remédio ela comprou hoje vai preparada recar vou fazer a massagem minha massagem que eu aprendi no youtube na sua cabeça eu quero mesmo eu ia mostrar o que eu já fiz vamos fazer a massagem pra você deixar você sabe que eu faço uma massagem na sua cabeça você tá precisando relaxar amor eu tô achando que eu tô assim raio saudade aproveite a viagem eu sei que eu queria também mas vamos fazer essa massagem ver se é o melhor mesmo porque é sério não tô conseguindo arrumar tá bem agilizado mas não tô conseguindo finalizar porque essa a minha cabeça tá doendo muito não consegui relaxar cara mas o pior que tipo é no grupo lá no grupo das meninas da salão todo mundo tá do mesmo jeito tem tem menino que tá com tanta ansiedade que tá com dor de barriga tá todo mundo assim sabe nesse clima meio doido mesmo bora lá minha gente olha quem voltou junto fez a massagem lá vocês viram depois eu finalizei o cabelo mas infelizmente vai ser com esse humor aqui vai ser com esse estado de saúde não sei que tá acontecendo mas não passou a enxaqueca então vai ser com enxaqueca mesmo não sei se foi algo que eu comi mas não pode ter sido tudo que juntou ansiedade depois eu vou jantar pode ser que seja isso também mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu já fiz por aqui né cabelo tá finalizado eu deixei de secar e depois vou secar com secador que gente eu viajei é com cabelo molhado uma vez para mais nunca que eu passei muito mal assim não consegui dormir eu senti muito incômodo gente foi horrível passei muito frio enfim foi horrível nunca mais faço isso aí vou achar que eu já fiz ó aqui eu separei é as necessaire né com várias coisinhas maquiagem produto de cabelo produto de pele pincel alguns produtos também de pele né cuidados base aqui lencinhos remédios aqui tem algumas coisas que eu vou levar na minha mochila mas enfim basicamente isso a mala de mão já tá ali seca tem algumas compras que eu fiz que eu vou colocar a e eu levei essa mala aqui gente mas como eu sei que voo internacional todo mundo fala que é pior do que voo nacional para acabar com mala então não vou colocar essa mala perder eu me livre eu vou levar essa daqui mesmo que ela já inclusive já veio montada de picos só algumas coisas que eu preciso ajustar para separar é junto com essa né vou separar algumas coisas que podem nessa mala de mão e as que vão lá e algumas coisinha que vão na mochila então é basicamente isso que eu vou fazer agora vou deixar vocês aí e vou cuidar e arrumar né essas três malas a gente finalizar isso logo eu vou te ver quando eu fico um pouco nervoso abosórios e você não está lá quer dizer que você tá me dizendo que lá no méxico pessoal não anda de chapéu direto será anda sim não eu acredito que é chapéu direto mas eu vou lhe provar confira nos histórias se vocês têm essa dúvida eu vou tirar essa dúvida não mas o pessoal deve usar de boa nascendo na rua vai finalizar finalizando a mala glórias a deus glórias a deus e olha a imoralidade desse menino olha o short e short é é esse mesmo a lei me ai como é bonito vem mala fechada tudo ok a gente vai comer logo tu vai secar o cabelo não tudo ok eu vou eu sei eu volto vamos comer que esse menino aqui ele já emagreceu ele tá bem gordinho tá bem gordinho meu filho bote um short para nós de alívio aqui tá aqui deixei o cabelo de secar naturalmente fui jantar eu vou amassar o cabelo eu dei uma dormida depois que cheguei por isso que eu tô com a cara inchada e eu tô me preparando para ir para o aeroporto agora são que hora 1h55 1h55 vou é 13h45 bem adiantada para não correr o risco de nada né mala pronta para despachar desse tamanho aqui cheia lotada de coisa mala de mão prontinha também inclusive gente ó essa mala aqui é da sal online todo mundo ganhou uma linha dessa tem ali as minhas iniciais que a mala de mão que a gente vai levar e já estou aqui né cabelo já está no jeito cabelo ficou maravilhoso macio valeu a pena ter ficado aquele tanto de hora como é que tá só o cabelo porque ele ficou maravilhoso e aí eu vou conseguir ficar com ele é bastante dias deus quiser só revitalizando e aí praia né já tá bem cuidado pra praia que praia e dá sofridinha e aí meu look é esse aqui ó blusinha aqui de galada canelada minha mão jeans de quase sempre colocou um cintinho tô levando casaco cardigan né porque sempre faz um frio no voo então já vou preparada e aqui nos pés gente eu tava pensando em colocar essa ali que ela tem um rabicho né só que aí gente eu fiquei com preguiça e aí eu fiquei com essa aqui mesmo que vocês acham tô pronta para o cia graças a deus não é amor bora lá bora lá mas não está preocupado então simbora ó se você gostou desse vídeo gente tá finalizando por aqui pensa no dia agoniado dia corrido dia assim um pouco estressante que nem porque eu fiquei muito nervosa mas graças a deus deu tudo certo não estou atrasada tô tranquila e aí estou partindo pra são paulo de são paulo né quando for de madrugada é a gente parte para o méxico então se você gostou desse vídeo avalia clica no gostei se inscreve no canal que eu ouvi de corrida essas arrumação pra ir pra tulum mas deu tudo certo e foi muito bom ter compartilhado com vocês viu ó fica ligadinho que eu vou trazer mais vídeos sobre a viagem então se você ficar ligado você não vai perder né esse é o primeiro mas com certeza lá irei trazer vários conteúdos para vocês fica ligado que tem muita coisa boa pra mim por aí tá bom então é isso você gostou avalia por quem gostei se inscreve no canal se não é inscrito comenta aqui embaixo que tu assistiu desse vídeo de pré viagem é isso meus amores e hasta la vista não sei se é assim que fala mas é assim tchau gente beijo partiu aero e aí